Então, né? Eu tô aqui no início do vídeo, né? Só pra avisar pra vocês derem like, né? Se vocês derem like, o Zeno e o Samar vão ficar bem felizes, né? Mas se vocês não derem like, o Zeno e o Samar vai sumir com todo o universo 7, né? Então, tchau, né? Eu vou ganhar de você, eu sou o melhor, esse universo é mais legal que o seu. Não, meu planeta é 100 vezes melhor que o seu, o seu nem deve ter população direito. Você e o Zeno e o Samar estão brigando por quê, Zenos? Não importa, mas você não tem que saber. É, você não pode saber de nada, briga entre a gente, seu robão. Me desculpa, Zeno e o Samar, eu só queria saber. Então, Venda é muito boa, quer fazer essa ideia? Que ideia? Tem certeza? Eu vou te falar a ideia Que ideia? Que tal a gente criar um filho? Pode ser É sempre você Eu E nossos guardas ali É, vamo? Vamo Que lugar é esse? Quem são vocês? Oi, a gente é seu pai É, a gente é seu pai, nosso nome é Geno Chamar Mas o que é papai? Eu não sei o que é isso Papai é É quando você é filho de uma pessoa E o que é quando a gente é filho de uma pessoa? É quando você tem um papai É quando você tem um papai E o que é quando tem um papai? É quando você tem um filho É quando você tem um filho Já oi, oi, oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Vou descer isso aqui Vou descer isso aqui Não, 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 não É isso, é o universo Isso aqui eu posso destruir É isso aqui, ó. Não, não. Pequenhão. Pequenhão. Doce. Ó, eu vou te dar uma coisa pra te animar. Cadê você? O quê? O quê que ele vai me dar pra mim? Olha aqui, ó. Toma pra você. O que é isso aqui? Isso aqui é um avião. Mais uma. Dois aviões. Dois aviões. Eu quero ver o Bebe, isso aí, Bebe. Bebe isso aí. Bebe? Bebe. O quê que é Bebe? Eu sou o Bebe. Eu sou o Bebe. Eu sou o Bebe. Correia que sai na boca. Correia que sai na boca. Eu vou olhar fora. Eu vou olhar fora. Moralho. É, tá tudo moralho. Moralho. Ah, sai daí. Tá tudo moralho. É, parou a chuva. Tá, chuva tá parando. Tá, eu vou. Eu vou tomar. Dorme, 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 dorme. Acorde aí, já dormiu um monte. Dormiu um monte. Meu Deus do céu, hoje é uma coisa muito alta. Vem cá, eu vou te mostrar onde é a brincadeira, tá vendo? Eu quero saber. É uma brincadeira muito legal. Mas eu não sei nem o que é brincadeira. Eu não sei nem o que é isso. Brincadeira. Olha aqui, ó. Brincadeira aí. É o que é sujeito do mundo. É a coisa que... Olha aqui, ó. Olha, olha. O que é brincadeira? O que é brincadeira? Ah, o que é? Deixa eu ver. Aí você brinca com esse negócio. Tipo, imagina que esse clipezinho tá brigando com esse ursinho aqui. Aí eu vou imaginar. Vou imaginar. Pera, pera, pera. Eu vou inventar a história. O vencedor vai ganhar esse negócio aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é o Lorde Mamadeira. Aí o Lorde Mamadeira dá um ursinho pra ele. Estou prendendo o Lorde Abras. Aí! E o que? Inteligente. Gostou? Gostei. Agora, eu também sei outra coisa. Quem é você, garoto? É o Jô. É o Jô. Quem é o Jô? Você é o nosso filho. É, nosso filho. Ah, eu sou o nosso filho. Não, eu sou o novo filho. Eu sou o meu filho. Não, o seu nome é Trevinho. Meu nome é Trevinho? É. Meu nome é nosso filho Trevinho. Trevinho sou. Trevinho. Meu nome é Kevin. Kevinho. Aqui é Kevinho. Trevinho. Trevinho, tá bom. Eu sou o Trevinho hoje. Eu sou o Trevinho. Ah, vocês então, você é o Trevinho. E quem que é esse moço aqui? Quem que é esse cara? Esse moço aqui. Ah, esse cara e esse é o nosso guarda. E o que tem aqui em cima? Eu vou destruir tudo aqui em cima. Deixa eu ligar isso aqui. Meu Deus, que cara é chato aqui. Deixa eu ligar. Que que é isso aqui? Deixa eu quebrar isso aqui. Não, não, não. Deixa eu ligar isso aqui. Não, não, não. Olha, eu vou te ensinar uma coisa. Eu quero te aprender uma coisa. Você sabe vendo? Essas bolinhas aqui. Essas bolinhas coloridas. O que que é isso? É pra comer, né? É pra comer. Não, não. Não é pra comer. É de comer. É pra esse doce. É planeta, é planeta. É doce. É planeta. Isso é planeta. É um monte de planeta. Ah, que ruim. Eu não gostei do doce planeta. É mó ruim. É um doce. Aquilo não é um doce. Não, 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 não. Eu quero doce, 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 doce. Vou te dar doce, eu vou te dar doce. Me dá doce. Você quer muito doce? Olha aqui. É doce. Eu tô grudado. Eu tô grudado. Eu tô grudado. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu tô grudado na perna. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, você me bateu. Jorreu. Não foi eu, foi ele aí. Não, foi ele. Foi ele. Ai, eu não sei quem que é vocês dois. Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Meu nome é Gênio Chama. Aí o seu nome. Meu nome é Gênio Chama. Aí o seu nome. Meu nome é Gênio Chama. E o seu nome? Gênio Chama. Ai, eu não sei quem que é quem. Esse aqui é o Gênio Chama Pirata. Eu sou o original. Não, eu sou eles, não. Eu o Originals. Eu vim primeiro. Eu vim primeiro. Eu vim primeiro. Ai, ai, quem vim primeiro? Eu vou olhar fora. Eu quero brincar numa floresta. Você quer brincar numa floresta? Quero. Peraí que eu vou criar uma floresta. Você vai criar uma floresta? Acredito. E a o que? E a o que? Nossa, o meu pai Zenochama é bem legal. Cadê o papai Zenochama? Cadê? Aqui. Aqui atrás de você. Obrigado Zenochama. Obrigado, papai Zenochama. Obrigado. Você quer ver uma floresta maior? Quer ver uma floresta maior? Quer? Deixa eu ver. Olha. Só eu aqui. Estou voando. Não sei. Quem quer quem? Meu Deus. Eu vou brincar. Eu vou fazer uma floresta muito maior que essa. Sério? Ah é? Mas sabe. Olha. De vocês dois. O que eu prefiro mais é o Zenochama. Ele é o melhor. É. Eu sou o melhor. É. O Zenochama é o melhor. É. Eu sou o melhor. Não. Eu sou o melhor. Não. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Você quer ver uma floresta grandona? Papai. Cadê você? Eu estou sozinho. Floresta grandona aí. Meu Deus. Vocês me deixaram o quê? O que é essa vaca? Saiu farpa no meu dedo. Ah não. Floresta grandona. Floresta grandona. Ai 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 ai. Tá doendo. Tá doendo. Cadê vocês? Ai bem. Deixa eu. Deixa eu ajudar. Cuidei. 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 Obrigado. Você é o melhor. Cuidei. Tá. Não. Eu ia cuidar ele primeiro. Eu que cuidei. Não. Eu. 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 Mas quem que é? Quem? Qual que é o seu nome? Eu sou o original e o melhor. Qual que é o seu nome? O meu nome é Zenochama. E o seu? Gêniochama. E o seu? Gêniochama. Gêniochama. Ai. Você pode me chamar de original e ele pirata. Porque eu sou o meu nome. Não. Não pode não. Eu sou o original. Não. Eu sou o original. Eu vim primeiro. Eu vim primeiro. Eu. Eu. Eu vim primeiro. Pronto. Não. Você não veio primeiro. Eu sou o primeiro. Não. Meu nome não é Trevinho mais. Meu nome é Primeiro. Não. Não é não. Desce. Eu estou indo embora. Ele ta me deixando. Eu. Eu to indo embora. Tchau. 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 Ai. Ai. Por que que eu estou. Ai. Quem me derrubou? Quem me derrubou? Quem me derrubou? Quem me derrubou? O que é isso? Por que eu estou paralisado? O que você vai fazer? Eu sou original! Eu sou original! Você matou ele, seu filho da mãe! Vem cá, cadê você? Papai Gênio me matou! Papai Gênio, o Gênio me matou! Eu vou, cadê ele? Eu vou caçar ele aqui! Ô Gênio, você vai atrás do Gênio! Eu vou! Apaga ele, eu quero ver ele aqui no céu! Quer ver? Quero ver, cadê ele? Qual que é ele? Vem aqui no céu, eu quero ver! Pega aí! Eu quero ver que eu quero me vingar dele! Cadê meu pai? Cadê meu pai? Cadê meu pai? Eu não estou vendo! Eu não estou vendo! Eu não estou vendo! Espero que vocês tenham gostado galera! Deixa o like aqui embaixo! Se inscreve no canal e se você quer mais sobre o Gênio Trevinho! Comenta aqui! Eu quero mais um Gênio Trevinho! Tchau! Tchau!